Me dê mais fábricas, por favor Furnaces, não tem mais nada Isso aqui, alguns lugares aqui que vale a pena Você, pronto Vamos ganhar grana Os caras estão dando a volta, que é uma porcaria Por favor, não dê a volta, cara Não me faça te atacar Olha o cara correndo e gritando Ai, meu Deus Corre gritando Você tá indo pra onde? Ah, fala sério Aqui, sério Easy assim? Você travou a movimentação pra cá? Não, aí fica muito fácil Hello, there by money E já foi Pronto, agora sim Onde você fez isso? Ah, fala sério Deixei esse lugar aqui sem fazer siege Muito perto da minha parte, se eu não me engano Tinha um soldado a menos, 13 com 18 Não, não me parece que esse ratio aqui Tá correto, né? Tá, eu posso escolher alguma coisa de era aqui Vamos ver o que dá pra pegar, galera Liberdesire dos Subjects, isso aqui é bom, né? Backhole, whatever Damage from backhole, menos 50% Core distance é bem interessante Naval engagement é interessantíssimo Liberdesire from Subject Development Isso aqui vai dar... É, a gente vai precisar disso aqui A gente vai precisar disso aqui Porque, por exemplo Olha só Vamos olhar aqui o... Pra Ferreira que dá trabalho toda hora Cadê? Liberdesire Olha lá, ó Do desenvolvimento A maior parte do desenvolvimento Vamos pegar isso aqui, galera Pum, pronto Foi, liberdesire já era Eu preciso de algum bom vassalo Que consiga converter E nessa região aqui Eu não me lembro agora De cabeça de nenhum Eu sei que tem Eu sei que inclusive Tem um muito bom Eu não lembro qual Eu acho que é esse aqui, ó Acho que é oriça Vamos dar uma olhada? Vamos lá Basicamente eu não quero Ninguém de vassalo Até aqui Se eu fizer um vassalo Eu mesmo vou ter que converter coisas Isso aqui também Eu vou precisar E daí eu teria que conectar esse lugar aqui, né Como eu vou conectar Eu posso fazer assim Fazer core nesses dois E aqui eu faço um vassalo E aqui eu... Converto coisas I don't know Aqui o único cara que eu poderia soltar Seria exatamente Maratas Que inclusive teria A maior parte dos cores deles Nessa região Então eu poderia converter Exatamente essas quatro regiões Primeiro Depois soltar ele E ele já viria como Coptic Eu acho Tá? Então... Ok? Ah... Isso aqui me parece uma boa saída Qual que é o problema disso aqui? Eu não elimino a aliança de... De babanes Uma das coisas que eu poderia Tentar fazer também Seria Proteger babanes Fazer essa linha Essa barreira de proteção aqui Isso aqui também seria viável Então a guerra contra esses caras aqui Foi basicamente pegar aquilo ali E eu acho que isso está ok Eu acho que isso aqui Realmente está ok 64 overextension apenas Quanto tempo aqui? 29 8 de fevereiro de 29 A gente está em junho Ah... Não exatamente o ideal, né? Ideias Manpower Gosto Muito É, definitivamente nós queremos Isso aqui Manpower recovery Se não teremos problemas de Manpower mais nunca na vida, né? Ok, 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 ok Ah... Estou pensando Seriamente em declarar guerra Em Bengal Babanes não viria Infelizmente Gujarat viria Gujarat é meu aliado Eu não quero perder Minha aliança com você Enquanto eu não declarar guerra Nesse cara aqui, ó Tá, eventualmente Eu vou declarar guerra nesse cara E eu acho que Gujarat me ajudaria Posso converter coisas? Eu acho que a resposta é sim Eu preciso só de quatro caras Para converter aquilo ali Beleza Aquilo ali está meio pronto Isso aqui eu ainda não posso declarar guerra Esses caras entrariam em guerra comigo Entrariam em coisa comigo Declarar contra você Me parece uma boa guerra isso aqui Provence vai vir junto Bremen é você Bremen, 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 Wolgast, Brabat e Riga Ok Ah... Quem mais? Wolfsburg Está aqui embaixo Wolfsburg é aliado à Bohemia Ah... Eu provavelmente não consigo colocar ele com o Kobelidge Só Bremen e Lunenburg Lunenburg é você Você é aliado Áustria, Friza, Barr, Wolgast e Trent Lá embaixo, né? Beleza, ok Ah... Essa guerra aqui dá para eu declarar Esses caras aqui vão pegar a Áustria E nós vamos declarar guerra nesse cara aqui Em Wolgast, tá? Vamos pegar isso aqui de uma vez por todas Vamos fazer uma guerra imperialista mesmo E é isso Vou colocar todos esses caras aqui com o Kobelidge E pegar o máximo possível de promessas Venha para cá Deixa eu ver quem veio Provence veio Ah... Por favor, França Seu objetivo nessa guerra é pegar isso aqui Por favor E... Cadê sua capital? Cadê sua capital? É essa, velho? Sério? Então tá, né? Isso aqui São seus objetivos, França Inclusive você Isso aqui, quando que vai ficar pronto? Demora, né? Você venha para cá Porque senão a França vai demorar Tipo, eternamente Para fazer isso Você vem para cá Pronto Ok A França Você está para... Seas mod Todos os caras Para outra coisa Vamos tentar pegar os... Austríacos O exército austríaco Nesse meio caminho aqui Tá Você vem para cá E você vem para cá Pronto É isso Let's go Empréstimos Que eu não paguei Então subiu meu coelho Ok Mais ou menos isso Tá bom Muita gente entrando na guerra Olha só Tá vendo? Muita gente Muita, muita, muita gente Tudo bem Vou dividir isso aqui rapidinho Esse cara vai ser Pego Mas não pelo exército Que eu gostaria Que eu faça isso E isso Para proteger esses caras Daqui de cima Por que esse cara Tá fugindo? Nem sentindo Perdiamos estabilidade Eu vim sim Growing in progress Growing in progress Me parece ok Áustria fazendo exército Que eu não gostaria Que acontecesse Esse cara aqui Tá fazendo singe Eventualmente Vão acontecer Algumas guerras Aqui que eu não vou ver É impossível Tomar tudo aqui Esse cara aqui Já foi liberado Tem esse forte aqui no meio Atrapalhando tudo né Esse forte aqui no meio Ele dá uma bela atrapalhada Então a gente vai Tentar Tá E atrás daquele ali Perca de tempo Não consigo vir pra cá Você desce pra cá Conversões Eu tenho três caras livres Demais Várias conversões acontecendo Esses caras aqui Correndo e gritando A gente vai olhar isso aí O cara tá indo pra onde? Pra cá né Eu tenho que dar uma volta gigantesca Por algum motivo Tão forte aqui na frente Isso não é legal Ok Você pode vir direto pra cá Tá Isso aqui não me interessa Vocês se viram com isso aí Não é possível Vocês não tem conta What? Por um segundo eu achei que alguém Lá do outro lado do universo Tinha entrado na guerra Galera Nem tô zoando Tá Meus cores acabaram Foi isso? É Mas tem outros que ainda estão pra acabar Por algum motivo Não tinha acabado antes Os caras tão arrebentando a França Olha isso Invadiram a França Falou é pra França Que nós vamos galera Só vem Vem que a França é free Tá igual o Guedes Com mais dívidos Que território de fato Pior que nem era Pra tá feio desse jeito A França não A não ser que ela tenha Entrada em Bankrupt Eu não tenha visto né Vamos dar uma olhada Eu acho que Na parte militar mesmo Qualidade de exército Isso Exatamente Aliados Não aliados Mas Você ganhou uma penalidade De moral aqui Cara Olha o Fábio Siqueira A quantidade de moral Que o Fábio Siqueira tem 6.6 Mais do que a França Uau Olha a quantidade de moral Que nós temos galera Ridículo né Qual que é a maior disciplina do mundo 124 de Milão De alguma forma Milão tem mais disciplina Do que eu De alguma forma Leonardo Do que a Nafo E o Of the Martins 2.5 Aqueles caras Brabant também De alguma forma Tem mais disciplina Do que nós Só que nós temos Muito mais moral Do que esses caras né Mais CID ability Mais defensiveness Muito mais Arme profissional Então é nóis Continuar a guerra Aqui galera Essa guerra aqui Eu nem sei o que eu quero dela Só quero terminar ela Tá Isso aqui é ruim Isso aqui é bem ruim Mas tá ok Os caras aqui por exemplo Eu posso pegar Os territórios dele E entregar tudo pra França Vou colocar um líder aqui Oh crap Eu não What? Isso aqui é brabo Os caras Os caras é brabo Os caras tem mais Coisa que eu Então é melhor não Mexer aqueles caras Vamos ali conversar Aqueles caras ali agora Até que a gente já olha Essa revolta Não foge não Não foge que a raiva aumenta Não foge que a raiva aumenta Uou Segura esse nove Do Pa Ferreira aí galera Uou Segura os zeros depois né Tá Vamos brincar de guerrear Com esses caras aqui Vamos defender a França Porque não vai ficar assim não Ninguém vai mexendo Com a França assim não Conversões O líder militar me deixou Tabarado que não CID O Pa Ferreira De fato não foi CID de algum lugar Que acabou What? How? Como você conseguiu Ir aí? Beleza Vamos pra mais uma conversão Eu deveria terminar Essa guerra aqui De uma vez E aí Brabants Tudo bem? Tá vindo pra cá? Sério? Com 30k de exército? Tá travado? Não Trava aí então Trava aí que é nóis Aê meu querido Vamos conversar Vamos conversar Nós dois Meu querido Aí não tem flunk Que aguenta né Aí não tem disciplina Que aguenta né Meu querido Aí não tem disciplina Que aguenta Cara de novo Beleza Vamos lá galera Olha só Os caras estão se reunindo ali Falando Ai meu Deus Os otomanos Tá Essa batalha aqui Talvez não seja boa Tá Deixa eu desativar isso aqui Pra esses caras recuperarem um pouquinho mais de moral Porque tá feio o negócio Meus amigos É melhor vocês correrem gritando de Paris Larga minha França aí por favor Beleza Ah O que eu quero fazer cara Eu quero meio que pegar Essa região aqui pra França Ah eu tenho que fazer silvio no restante Oh crap Tá Já já a gente vai lá fazer isso Então só Ah Whatever 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 Não preciso pegar isso agora Eu posso Simplesmente Pegar Essa região aqui Você não quer fazer Phoenixation Não tem problema não Só isso Sério Não Pera aí Uma guerra desse tamanho Só pra pegar isso Porra meu Você vai pegar grana aqui E E War operation Não O que esses caras tem Eu tenho que terminar essas guerras logo Porque Preciso aproveitar Eu Eu não posso ter Eu não posso Me dar o privilégio De ficar Tempo sem Open extension Basicamente é isso Eu não posso De jeito nenhum Tá Ficar sem over extension É tipo Muito ruim Segredo do baguete Único Somente os verdadeiros Cristões Coptas Sabe desse mistério Milenar Exatamente Eu Realmente Preciso terminar Essa guerra aqui Galera É uma pena Porque eu fiz Só aqui Só aqui Eu deveria ter Concentrado em outras Seis Mas whatever Eu preciso expandir Eu preciso terminar Isso aqui logo Isso que vai me dar 42 de over extension Que já é over extension Pra caramba Talvez eu não queira isso aqui Mas eu queira isso aqui Isso aqui Me ajuda um pouquinho Com o meu Coisa Se eu fizesse pass Só com você Quanto de war score Tá contando Por ser De ocupação da alça Vai saber né Vai saber Seu lado bom de ter vassalos Galera Porque os vassalos Fazem siege Por você Essa siege aqui Vai demorar Essa aqui Tá pra acabar Essa aqui Eu estou pra retomar ela Então de 14% É uma de zero Tá Eu vou esperar Mais um tique De cada siege Tem algumas seeds Aqui que estão Essa aqui não caiu Essa aqui caiu Boa Aqui em cima Vamos ver Essa aqui caiu Teve uma revolta ali Que eu lutei com ela Perfeita Os caras aqui Estão tentando retomar A capital Isso seria bem ruim Essa aqui caiu Beleza Então isso me deu Um pouquinho mais de war score Eu acho Ainda não Tá Daria pra eu pegar Um pouquinho menos dinheiro Quero eu províncias da alça E a resposta é Acho que não Tá Então acho que eu posso Fazer essa paz aqui Isso vai diminuir bem Minha war score Mas vamos olhar Beleza Não na verdade Diminuiu em nenhum War score Então isso está Menos mal Eu acho que eu consigo Tirar você também Provança Vamos tirar isso aqui Consigo Beleza War Grana War operations Os dos clans Na Na verdade Só esse Só esse lugar aqui Tá bom Ficou bom né Maravilhoso Anulio o tratado aí Com a Áustria E Lubeck Não Só isso Tá bom Tchau Thank you very much Vamos fazer corn Isso aqui É nóis E agora Sobrou esses caras Eu não fiz Tratado aqui Com o Brabant Tá Brabant Me parece ser interessante De agredir Ele tem umas províncias aqui Bem interessantes Nessa costa Tá vendo galera Essa província Essa província É eu meio que quero Eu meio que quero Meio que faz sentido Aqui pra mim Então Nós vamos continuar Por causa disso Vem pra cá Por que eu não consigo Vem pra cá Por que raio de motivo Eu não consigo ir pra mim Tem que fazer siege aqui Primeiro Depois aqui E se eu pegar acesso militar Com o Reinut Ele não me dá Yes Ou você Também não Legal Se eu declarar guerra em você Isso aqui é um forte Nível 800 Provavelmente Nível 2 Tá bom Nível 2 Vai Vamos lá Vamos lá Aqui atrás Tem exércitos Que eu possa salvar Essa siege aqui Não posso perder Aquela siege Isso é bem ruim Você fica pra trás Esses caras Vem ameaçar aqui atrás Só de você vir Ameaçar Eu acho que aqueles caras Ali já vão abandonar Posso colocar um líder Preciso de um líder aqui Thank you Corre gritando Meu querido Não correu né Não correu gritando Ok 34 caras de exército Mais um lugar aqui Terminou Foi você Você consegue vir pra cá Consegue Boa Excelente X Consolidente Ok Tanto faz Não me interessa Essa siege aqui acabou Tá preparado ou não? Será que esse cara tá preparado? Será que ele sabe O que que tá chegando pra ele? Você vai chegar lá No dia 25 Você chega no dia 22 Então tem que esperar Três dias Um Dois Três Beleza 25 25 Isso aqui Não é um forte nível 2 Você vem pra cá E pra cá vai Beleza Não vai ser stack wipe? Não é possível Tá bom Basicamente Continuei a guerra Porque eu quero Eu quero as províncias De Brabante Aqui galera Principalmente Essas duas províncias Aqui Tá vendo? Isso aqui What? Isso aqui Isso aqui é meu né Tá bom Brabante é o seguinte Eu preciso dessa província E preciso dessa E talvez dessa Vou pagar tipo Finitos pontos Tá bom Isso não é legal Oh god Sério que essa província Que é tão cara assim What the fuck Uau 70 de war score Só nisso aqui Eu queria pelo menos isso Cara Três províncias Custar tanto Uau Qual que é o desenvolvimento Isso aqui 32 26 E 40 Alguém entrou com aliança Com alguém Não me interessa True fate Com quem? O cara O cara virou Defender of True fate Quantos caras eu tenho? Três Eu preciso de quatro Se não me engano Se ganhar aqui Já vai acabar Beleza Vamos lá Ainda não Cara não é possível Tá zoando Tá 46 aqui 49 nessa Aqui já vai acabar Ok Agora 100 Dá mais uma província Vou pegar isso aqui Essas três províncias E aqui em cima E é isso Que províncias caras Meu Deus do céu Vocês vêm pra Paris Você vêm pra cá Você vêm pra cá Depois a gente reestrutura Vocês E vocês Eu quero Esses lugares Eu definitivamente Quero fazer Core em tudo Beleza Essas coisas aqui Eu quero fazer Core Tá galera Beleza Ok E agora é a hora De fazer o tratado de paz Com esses caras Você Eu já meio que tinha Escolhido aqui Isso aqui tá ok Você vai fazer Todo esse tratado de paz Aqui Acabou Foi uma boa ideia Waka Não 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 foi Eu deveria ter feito Esse tratado de paz Primeiro Pra depois o outro Agora Eu mandei mal Pra um caramba Pega tudo Que tem muita E queima Somente horda Dá pra queimar Se você não é horda Você não consegue queimar Deveria estar fazendo Mais grande Aqui Sinceramente Provavelmente Tô ganhando Over extension Até o papa Aqui galera Provavelmente Até o papa Copta Tá me dando Over extension Já Pera aí Já já A gente faz As pazes Tá tranquilo Tá de boa Eu preciso Dos meus soldados Galera Eu não tô achando Tão ruim Assim Porque realmente Eu preciso Do próximo nível Tecnológico Administrativo Então Assim Tudo bem A gente juntar Alguns pontos Aqui Cara Eu não quero Perder esse monte De dinheiro Mas eu também Não quero perder 50 pontos Administrativos É tipo Loucura Fazer isso Nesse ponto Do jogo Eu prefiro Pegar um empréstimo Que é uma porcaria Mas tudo bem 918 de income Já Ok Que isso Hum Esses empréstimos Tão começando A machucar Eu tô pagando 154 de interest Tem que começar A repagar Esses empréstimos Olha isso Uau Eu tenho 4 diplomatas livres É mais ou menos O que eu preciso Pra converter As regiões Que eu preciso Contudo Isso só vai acontecer Vamos acima Da overextension Galera Vamos lá Tá demorando demais Eu não gosto Sinceramente não gosto Vamos acima Da overextension Ok Whatever Mas vai ser Muito acima Meu Deus Vai ser muito acima Vamos lá Todas as províncias Que são de Não garra Mas são desse cara Aqui Maralhas Eu vou converter Ela primeiro 12 meses Convertendo Meu Deus do céu Música 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 Música